E estamos aqui com mais uma gameplay de Shadows Over Silesia, galera. Vamos continuar aqui nossa história. Eita porra. Uma hora mais tarde. O Lothar e o Hinex. Foram atrás desse monastério pra buscar alguma coisa. Ei, você. Onde está todo mundo? Cara, ninguém fala com ele. As pessoas fugiram dos Hussites. Mano, o Hinex tá vestido de monge até agora, galera. Ele não trocou a roupa de monge. O que é isso aqui? Ah, não. Eu tô jogando de Lothar agora. Vambora. Vamos entrar aqui, galera. Oh, o monastério está fechado. Você tem que sair. Nós chegamos em uma forma urgente, meu irmão. Eu sou Sulem, o sub-prior. My apologies, your reverence. Hmm. Estamos procurando por um tal de Joachim Weinhardt. Estamos procurando por um certain Joachim Weinhardt. Ele é said to be a guest here at the monastery. The Briar and others have already set off for St. Adelbert in Vrotswal. And I am leaving right now. There is no one else here. Não tem ninguém. Ah, você se importa se nós dessemos uma olhada aqui, reverência? Would you mind us taking a bit of a look around here, your reverence? Well, I most certainly would. I'm locking the gate and leaving. Ele vai embora. And I recommend you, Hospitaller, to do the same. May I say something as well? Uh, vai, fala. Fala, Hine. Let us enter, or I'll crush your skull and dance upon your corpse. Who the heck are you? Leave the premises of the monastery immediately. Meu Deus. Ah, my God have mercy on you. Meu Deus. O Hineke foi escroto com o padre, velho. Ah, meu Deus. Vambora. O Hineke fala... Não é pra deixar o Hineke falar não, galera. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Let's go, então. Vamos checar o monastério e ver o que tem aqui. É pra cá que vem? Não, pra cá é o outro lado. Não é pra cá. É, o jogo salvou. Parece que é pra cá. Eita, porra. Abriu a porta aqui. É. That's him. Oi. Tem que pegar esse cara. Alcance Joaquim. Vem. Volta, velho, filha da puta. Hineke não pode morrer. Ué, mas cadê? Volta, filha da puta. Volta, velho. Entramos na cripta. E aí? O velho tá correndo a gente. Volta, seu traço do inferno. Confessão é iminente. Fica com o diabo. Onde você veio, dois de vocês? Brasileiros em armazenamento. Pelo lado por lado. Como você conseguiu saber sobre mim? Eu acho que você derrubou a liga de Lilith um pouco e aquela filha me deu. Porra, não se mova um incho, Fale. We've got something to settle with you. Oh, how the little birds tweet together as though they fell out of a single nest. Wait a moment and your cage will fall upon you. You nearly clipped my wings here. The ground will be safer to tread as the Sistercians in Cammens. Tell me, what do you know about that hellish whore, Lilith? Where is my sister Anna? Haw or scent. Como assim? Nossa, mano, um feiticeiro! Ele é um feiticeiro, esse desgraçado! Nossa, por que que o Rineke tá com a vida baixa? Oh, come on! Meu Deus do céu, vou morrer, galera! Mano! What the fuck, galera! Não deu pra lutar não, mano! Morreu todo mundo! Vamos pular o diabo! Vamos pular todo o diálogo! Salva o jogo aqui já! Nossa, tá cheio de inimigo aqui, galera! Droga a tocha no chão! Mano, a caveira não morre! Meu Deus! Eu vou morrer de novo! Galera, o que que tá acontecendo nesse jogo? O que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Vamos já matar esse bicho aqui! Ué, ele não reviveu ninguém, não? E ele não reviveu ninguém, não, galera! Vamos correr atrás dele! Ele não reviveu ninguém, não! Parece que bugou aqui! Ih, a gente... Salvo pelo bug, galera! Salvo pelo bug! Ok, tem algum puzzle pra gente fazer aqui, galera! Tem algum puzzle pra gente fazer aqui, alavanca! Pegamos o veneno de rato... Isso é onde a passagem leva para trás, por certeza! Mas como eu a abriu? Ah, tá! Tinha alguma coisa escrita ali, vamos prestar atenção! Pega a poção verde aqui... Demônico, não tem nada aqui... Blá, 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 leviatã, foda-se! Ah, joga no chão, dropa... Tá, seguinte... Será que tem que tomar a poção aqui, mano? Tem sangue e remanências de corpos dentro... Por todos os anjos! Onde nós chegamos? Nossa, que nojento! Tá, aqui tá o veneno de rato! Eu bebo isso? É, parece que não tem nada que pode ajudar! O que é isso aqui? Thanos! Windbag... Tem várias runas aqui... Várias paradas diferentes aqui... Ah, tem tijolo aqui, galera! Ah, já sei! Tem que largar os tijolinhos dentro das paradas, provavelmente... Em cima... Por que que o jogo deu aquela bugada? E não apareceram esqueletos? Vamos pegar mais tijolos aqui... Pega só mais esses daqui... Não se sabe quantos vamos precisar... Nossa, quanto osso, mano! Vocês sabiam que na Europa tem lugares assim, galera? Cheio de ossos, catacumbas... Cheias de ossos... Tá, vamos voltar então... A gente descobriu isso aqui... Pegamos os tijolinhos... O que que a gente faz com esses tijolinhos agora? Olha... Será que alguém tem que se sacrificar aqui, galera? Vamos ver o jornal... Tá, não tem nada falando no jornal... Olha... Eu fico me perguntando... Será... Que alguém tem que se sacrificar... Que diabos é aquele raquete? Algum órgão do diabo? Deus seja o juiz... Não deixe o Senhor fora disso agora... Esse guerreiro deve ter fugido em algum lugar... Isso definitivamente serve algum motivo... Ah... Tem um som, galera... Tá saindo um barulho ali, ó... Fez um barulho, ó... Tem uma ordem... Tem uma ordem, não tem? Peraí, vamos lá... Aqui... 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 Não, errei, mano... Tá, vamos lá... Aqui... Aqui... E agora... Aqui, agora... Aqui, agora... Aqui... Agora... Aqui... 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 Su, como está indo? Estou fazendo tudo o que posso. Eu fiquei lendo aqui um tempinho e eu descobri que tem um poema na escada aqui dizendo que as coisas são opostas umas às outras, não é? Presta atenção. Então, se não tem vida sem morte, se não tem luz sem trevas, a gente tem que pisar na nota oposta. Ei, você vê que temos um problema aqui? Você pode me solucionar isso já? Pera-se, pera-se, pera-se. O que você está lendo? Aê, galera, conseguimos. Cara, eu fiquei um tempão batendo a cabeça aqui até descobrir. Que inferno, galera. Eita porra, tem um lugar aqui secreto. Poção verde. Ficou. Eu fiquei um tempão ali pisando, galera. Eu quase me descabelei aqui de raiva nessa merda. Vambora. Ah, porra, um ratinho. Trancada a porta. Vambora, vamos pesquisar a saída. Procurar a saída. Deixe-me procurar a saída. Ah, nada aqui. Tem umas tochas aqui, mas eu não preciso de outras tochas. Cuidado. Aquele pão pode ter escondido em uma das cenas. É, o velho pode estar escondido em algum lugar aqui, né? Eu achei estranho que bugou naquela parte lá, a luta com os esqueletos, mas... Foi um bug que veio pro... Pro nosso bem. Tá, aqui tem que ter uma chave, né? Beleza. Aqui tem que ter uma chave, então. Vamos ter que achar a chave do lugar. Não vai abrir. Tem que ser fechado. Trancada. A chave aqui. Aqui tá trancado. Essa é a chave dali, então. Vamos lá ver. Pera, pera, pera. Tá trancado. Peraí, peraí, peraí. Vamos usar a chave daqui, então. Abriu. Puts, eu perdi a chave. Eu perdi a chave daqui. Olha só. A chave é minha e o ouro é minha, diz o Senhor. Parece que o Silêncio não está mais dentro do lado de Deus. O Senhor tem apenas trancos escutados aqui. Tem algum alquimista escondendo suas potências e bruxos aqui. Que livro é esse? Prazer e Estrelas. Caguei. Caguei pra isso aqui. Derruba. Vamos ver aqui. Caguei pra isso aqui. Derruba também. O livro das sombras. Blá, 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 blá. Quem quiser ler, pausa o vídeo. Eu posso quebrar aqui atrás, mano. Tem umas tábuas aqui. Morri, né? Que fica igual um louco andando pra um lado e pro outro, né? Tem uma salinha secreta aqui. O que temos aqui? Um amuleto azul e uma poção dourada. Pronto, equipei o amuleto azul. Um poder mágico começou a me afetar. O que esse amuleto faz, hein? Daemonicon, joga fora. Eu tenho uma Strange Potion. Não tenho ideia do que ela faz. Vamos olhar mais por aqui e ver se tem mais alguma chave pra gente pegar em algum lugar. Aqui dentro não tem nada. Tijolos no chão. Será que faltou uma chave lá atrás que eu não peguei? Hum, aqui tem que ter chave também. Olha só. Então deve ter uma chave pra esse lado aqui. Eita porra. Fez algum barulho. Algum barulho de desmoronamento aqui, galera. Meu Deus do céu. O que que é isso? Vou salvar aqui. Vou salvar... Pera aí. Não, não é aqui que salva, não. É aqui que salva mesmo. Pera aí. O de baixo é o save de antes. Caso dê alguma merda, eu vou ter que regravar de novo. Vambora. Ih, mano, o que que tem aqui? Parece que a exploração acabou ali, galera. Deve se lutar como um peixe na terra fria. Ou eu vou te dar um abraço com outro chave. Os russites chegaram. Os russites vêm para nos ver agora. Não é que você deveria estar espionando por aquela mulher em Monsterberg? Ou talvez o providência de Deus vinha para a play aqui, nos mandando o renegade. Brasileiros, bom ver você. Você veio mais rápido do que eu esperava. E em bom tempo, como eu posso ver. Nós só seguimos esse espionado de um prefeito. Esse morro, Wyrm, ele estava throwing bolts of lightning atos. E ele matou três men antes que ele conseguiu pegar ele. E alguém pegou ele para o seu mouth. Quem você fez uma aliança com, Henek? Você perdeu sua mente? Ele se succumbia a dark magia. Ele se torna e se torna a penas, sinner. Eu não fiz uma aliança com ninguém. Eu estava seguindo aquele Lilith, o Monsterberg. Você não acredita o que eu e Lothar... O que, Lothar? O que on earth are you babbling about? Ele se tornou com a mão com o Devil. Olha o que ele está usando. O Crusader tem recrutado ele. Estrela, padre? Brasileiro, eu posso explicar tudo. Não uma palavra. Ou eu vou lutar você mais rápido que você possa dizer Judas Iscariot. Estou vendo coisas ou o Faenard colocou um pedaço em mim? O que está acontecendo? Não apenas um drunken, mas também um traitor. Eu sempre pensava que isso. Mas... Fica o Henek, se torna ele e se torna ao lado do mage. O hospital a noite, o matou de novo. Caramba! Corre, Lothar, corre! Corre, Lothar! O que é errado com vocês todos? Mano, o Henek vai ser preso! O Henek vai ser preso e o Lothar vai ser morto! Meu Deus do céu, mano! Fuja para o seu cavalo! Como que eu me livro desses caras que estão me perseguindo? Tem como? Ah, a gente completou o objetivo opcional. A gente só foi mais... A gente só foi mais rápido que ele, só. Vamos voltar para o cavalo. Caramba, mano! Será que os nossos amigos Rusaits foram... Foram, é... Enfeitiçados também, galera? Os amigos do Henek foram enfeitiçados também? Vamos salvar aqui para a gente não ter que voltar tudo, galera. Isso aqui é Stealth Mission também? Como é que eu faço para fugir para o meu cavalo sem ser visto? Está cheio de cara aqui na frente. Será que eu tenho que só subir no cavalo, galera? Será que é só subir no horse? Vamos embora! Aê! Subi, galera! Consegui fugir! Nossa, já acabou? Nossa, já acabou? Eu tenho que ir para o meu cavalo. Take a minha cama aqui. Para que você esteja bem restado para os brancos que estiverem amanhã. Ahahahahaha! Beleza Tamo preso aqui com o Hinek Vamos Get rid of the gag Se livre dos trapos Vamos falar com o Joaquim Com esse velho aqui Ele não tem como falar, mano Como que eu me livro Como que eu tiro esse pano de mim Eu preciso tirar Tá engraçado Tá, peraí Vamos lá Fica de costa aqui Mano, como é que tira isso, velho? Como é que tira isso do personagem? E se eu conseguir se virar de costa? Eu não tô conseguindo virar de costa aqui Não dá, mano Como assim, cara? Como que eu tiro isso aqui de mim? Qual é o botão? Onde é que fala? Será que é com moedinha? Será que se eu ficar rasgando com a moeda que eu tiro? Parece que se eu usar a moeda aqui Eu consigo cortar, galera Vamos ver aqui Ah, meu Deus do céu Tá muito longe Não dá, mano Parece que não dá Parece que não dá Vamos vir aqui Vamos fazer barulho até o cara vir aqui Ih, parece que agora tem como fazer alguma coisa aqui, galera Ou não tem como? Ou é impressão minha? Não, peraí Chuta Vai, me dá uma surra, maluco Ah, ele jogou uma pedra em mim Ele jogou uma pedra em mim Obrigado Pera, uma hora ele vai jogar outra coisa Não vai ser só pedra que ele vai jogar, né? Deixa eu encher o saco do cara Uma hora ele vai jogar outra coisa em mim, galera Ele jogou uma pedra Ele jogou uma pedra Joga a pedra Peguei a pedra Será que a pedra vai se desfazer? Aê, me soltei Filha da puta Vou soltar minhas pernas agora Pai, não consigo Como assim? Como assim, mano? Aê Pronto Tá, vou manter as cordas Tá bom, então eu tenho que manter as pernas Então eu vou tirar o negócio da boca do velho Aê, vamos falar com o velho Aê, vamos falar com o velho Putz, então ali ele te enfeitiçou geral Tô louco, tem uma passagem pequenininha Tô louco, tem uma passagem pequenininha Ok, por que Lilith tá atrás de mim? Why is Lilith after me? What does she have against me? You know nothing, Henek of Moravia Lilith has tamed the clairvoyant Who can read the minds of all men As if they were books He advises and warns her He may not see anything But he still sees everything The past and countless possible futures Anna was discovered Because the clairvoyant could not see into her mind And from her She learned about you and Lothar Your minds can't be read either She ordered me to kill Lothar back in Nyssa I set a trap but I underestimated his power And you crossed her path on Rebersberg As you pursued her minion there Since then she has been trying to get you both out of the way Caramba, então a mente do Lothar e do Henek Não pode ser lida Where is she in that clairvoyant of hers? How do I find him? She recently arranged a new place for him to live at Sobath There's this little wooden keep there But don't count on being able to get to him You'll soon be chirping away on a branch, remember? Why has Lilith kidnapped Anna? Why has Lilith kidnapped Anna of Reichenstein? Even the oldest demoness is still just a stupid woman She fell in love And she wants to give her lover the heir his god denied him But for that, she needs to seize a new young body first The process would kill a mere mortal woman But Anna is different She has a witch's blood in her Lilith is going to suck the soul out of her body And then claim it to conceive a child with John of Monsterburg Oh, that's disgusting, my goodness Então a Lilith vai roubar o corpo da menina Que tem sangue de bruxa A Anna E foi contado no final do episódio passado, galera Que a descendência do Lothar é de uma bruxa I'd say the devil knows But he probably has no idea Because Lilith has started pursuing her own goals She has joined forces with John of Monsterburg They chirp together like two lovebirds And are planning a rebellion Not here In hell They're going to dethrone the devil himself That's why I had to retrieve the Spear of Destiny for her From the Templar's hideout in Little Owls That was you, you snakehead Only the blood of the Saviour himself has such power By all the saints Do they both want to sit on the throne of hell or what? They do, but neither one can That's why they need Anna And the heir they would produce through her womb Only he will be able to sit on the devil's throne Anna is descended from ancient noble blood Mixed with magic from a witch grandmother Doesn't her brother know that Anna has oracular dreams And can even cast magic through them? Or are you? You fool! Under the impression that here in Silesia We have unicorns running around the woods for nothing? So, a little change of plans Get up, you swine The boys want to get a bonfire going Where's your gag? Ah, it doesn't matter Let's go Caramba, então aquele unicórnio foi eu que conjurei? Foi o Hinek? Caramba, galera Queimaram o velho Queimaram o velho Queimaram o velho na fogueira Então o velho contou toda a história pra gente Eu tenho sangue de bruxa O Hinek E o Lothar também tem sangue de bruxa Por isso que a demônia não consegue ler a mente deles, né? Hinek 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 You need to wake up now Wake up Wake up O que é isso, mano? O que é que tá acontecendo? Get a weapon Não, 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 nem na fogueira Não, nem na fogueira O que é essa coisa agora? Ele mudou as cores E usou as circunstâncias para se desguiar Nossa senhora, mano Descubra que monstro é esse Tá todo mundo dormindo, cara Uma criatura escura apareceu aqui, galera Green Potion Cadê meu loot? Não dá pra acordar ninguém Tá todo mundo enfeitiçado, mano Não dá pra acordar ninguém, galera Preciso das minhas armas de volta A criatura tá rodando o acampamento Então deixa eu ver se eu entendi A Linit comandou Enfeitiçou todo mundo Inclusive o O John of Monsterberg Que é aquele Esse escudo é o meu? Tá, eu consegui Encontrar meu equipamento de volta Meu equipamento não Consegui uma arma aqui Mas eu quero meu equipamento de volta, mano Deve estar nessa barracona aqui Poção vermelha Tocha Maravilha Cadê meu equipamento? Vamos ler esse livro aqui Nada, foda-se Tropa Cadê meu equipamento, mano? Trancado Será que ele está no padre aqui? Bruder Isso é useless Prokop É o líder dos caras É o líder do... Beleza, como que eu vou? Eu recuperar minhas coisas? Que horas está encerro Um… Uhum Esqueça Uma… Só umaiting Um… 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 A sela... Poxa, eu voltei pra sela, mano Vamos voltar aqui pra cima Ver o que que tem Não, eu quero meu loot de volta, mano É, acordar eles, hein Pera aí É um machado aquilo, não é uma mace Opcional Consiga seu equipamento de volta Como que eu vou conseguir meu equipamento de volta Se eu nem sei onde ele tá Licor Licor Mano, eu não vou recuperar meu equipamento tão cedo Padre, se inscreve no meu... Eu não acho que eu posso acordar ele A criatura tá ali Straw, espera... Ele ainda está dormindo Tá todo mundo dormindo, meus amiguinhos Straw, o padre Vamos lutar com esse bicho aqui O que é que a criatura tenta fazer? A grana me disse uma vez sobre um sonho Um demônio que entra no sonho de pessoas Será que isso seria? Certo Uma vez que ele toma posse de um dorme Ele põe todas as lembranças E então usa-las contra ele Usa os sonhos Para influenciar o que ele faz durante o dia O dia do dia O dia do dia Isso iria explicar o comportamento estranho do irmão O dia do dia 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 Tá lá em cima, o desgraçado. Vamos lá, atrás dele. Da puta. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde, bicho? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Como é que eu derroto ele? Tem que passar com a tocha dentro dele? Deve ser isso, né? Ele é... Não tem como acertar? Será que eu tenho que esperar ele sugar a vida de alguém? Daí eu dou porrada nele. Ah, ele tem medo de luz. Eu posso usar isso. Ele tem medo da luz. Beleza. Eu vou ajudar você. Vamos lá, vamos atrás desse bicho. Opa, não tinha vindo aqui, não. Está tudo trancado. Tá, está tudo trancado. É, o bicho tem medo de luz. É, mas e aí? Eu fico... Ah, ele perde bastante vida se ficar perto dele. Vai, filha da puta, vem. Vamos abrir aqui? Olha, abri uma tocha. Será que se eu largar tochas no chão, eu acabo derrotando ele? Acho que não. Acho que não é assim que derrota ele, não. Nossa, me deu um porradão, velho. Será que o certo é largar uma tocha no chão? Aí ele vai vir lutar, eu bato. Nossa, ele é muito rápido, galera. Como é que faz isso, cara? Como é que derrota esse bicho, velho? Estou no escuro aqui. Ele está vindo, ele está vindo. Acho que é assim, mano. Acho que é assim que derrota ele. Tem que ser com pouca luz, então. Vem, maluco. É assim mesmo, mano. Toma! Vem, demônio. Vem na fogueirinha aqui. Tá, eu vou achar um lugar bem escuro. Vou ficar nesse lugar. Vou largar uma tocha e vou lutar com ele, galera. Vai ser aqui. Vem, filha da mãe. Eu não tenho medo de você, demônio. Ué, volta aqui, maluco. Vem que eu te enfrento aqui, cuzão. Nossa, ele é muito rápido, cara. Como é que mata esse bicho? Eu vou ter que correr atrás dele com a tocha, porque ele é muito forte. Vamos tentar correr atrás dele, mano. No combate, parece que não ia rolar. Locked. Caramba, mano. Como é que mata esse bicho? Ele não para de andar. Tem que esperar ele chegar. Acho que é assim. Parece que não tem. Vai ter que ser assim. É, mas ele não tá morrendo. Ele tá regenerando vida infinito, cara. Olha isso, mano. Ah, beleza. Como é que derrota esse bicho, cara? Tem medo de fogo. E aí? O jogo não colabora com a gente também, né? O jogo fala que o bicho tem medo de fogo, mas e aí? O jogo não colabora com o bicho tem medo de fogo, mas e aí? O jogo não colabora com o bicho tem medo de fogo, mas e aí? O jogo não colabora com o bicho tem medo de fogo, mas e aí? Não, cara. Não é possível. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pegar todas as tochas Vamos pegar todas as tochas que tem aqui Eu acho que eu já entendi o que tem que fazer nessa merda aqui Eu vou pegar todas as tochas aqui Vou fazer tipo uma arena nessa merda aqui, mano Pra lutar com ele Vamos fazer bem aqui essa merda aqui, ó Dropa Dropa aqui Dropa aqui Sei lá, mano, vem bicho Cadê o bicho? Será que eu tenho que deixar a tocha perto dos corpos dos amigos que estão dormindo? Ah, vem bicho Vem me bater Vem me atacar, bicho Ué, não sei, mano Não sei o que eu tô fazendo de errado, galera Deixar ela do lado do corpo do cara aqui Olha isso Ficou preso, ficou preso, ficou preso Tá morrendo Morreu 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 Morreu, mano Conseguimos, galera Matamos a criatura, mano Não recuperamos nossos equipamentos, né O jogo não deixou pra gente recuperar Então, todo mundo parece que está se despertando bem agora Agora Except for a nagging headache Eu não consigo realmente descrever o que foi. De repente, minha cabeça foi fechada com esses pensamentos estranhos. Eu acho que foi o Nightmare. Um demon que a senhora me contou sobre. Deus nos proteger! Um demon? Eu pensava que Nightmare era o nome para um sonho ruim. Isso não aparece apenas de onde, então. Isso é levado por um Nightmare que está em você. Você deve me dizer tudo que você sabe sobre isso. O que os troops foram considerados por um grande risco. Eu tive a urgência de apenas virar e tomar Prague. E eu... Eu quase... Há um noose por seu lado. No outro lado... Ele ficou sobrado por um tempo, com a gargada em sua boca. Eu estou feliz, Brother Dobiaslav, que você é feliz que sua sensação de humor é retornada. Tem muito mais que eu tenho a dizer, Prokop. Mais sobre o que eu aprendi em Monsterburg e Bregue. Mas primeiro... Vamos enviar para o reenforcimento. Eu não gosto muito disso. Dobiaslav, cuidar de tudo. Send os riders para Bohemia. Se nossos pessoas ainda não se sentem, eles deveriam fazer isso mais rápido possível. Eu estou na hora. O Crusader Lothar estava comigo. O que aconteceu com ele? 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 Ele desapareceu em nossas casas. A patrol reportou ver ele com o carro de carro. Quem é ele? É uma longa história. Onde começar? Onde começar? Porque eu fui fora da cave, através do portal mágico. Ele vai contar a história para o cara. Bom, terminamos galera. Capítulo 10. Laços familiares. Eu vou encerrar por aqui galera. Muito obrigado por terem assistido. E a gente volta... No próximo vídeo... De Shadows Over Silesia. Falou. É a minha casa ainda não para esperar. Também vou esperar. Eu tenho que prensar. Estar em que pescara... Eu tenho que prensar. Onde é a minha casa. Não tem muita coisa. No próximo vídeo. Não tem muita coisa. Um vídeo apósito de volta. Não tem mais tempo de volta. Para amar, eu já está.